Após reconstrução da cratera do União, há um ano atrás, na mesma época foi detectada uma nova cratera. O secretário de obras, Carlos Chiran, disse que devagarzinho medidas seriam tomadas. E agora devagarzinho estão conseguindo algum material que é habilitado para jogar lá e já está resolvendo aquela situação. Mas, até agora, nenhum projeto foi encaminhado. A cratera aumentou e os moradores temem o pior. O maior problema que eu tenho aqui, o grande problema é essa erosão, que está cada vez mais preocupante porque ela está crescendo e chegando próximo à minha casa. Minhas plantas, pé de manga já produzindo, pé de caju já produzindo, laranja, a erosão já levou tudo, já esbancou tudo. E eu estou correndo risco. Minha horta também já está dentro da minha horta, a cratera, já está próximo da casa e isso está perigoso, é muito perigoso. Reparem nas imagens. A casa da dona Lucinéia está a poucos metros da erosão. Perceba que a horta do quintal já está quase descendo pelo barranco. Algumas árvores frutíferas, como pés de manga, bananeiras e outras, já foram engolidas pela erosão. A produtora rural já procurou ajuda. Ela relata como foi atendida na prefeitura. Eu estive na prefeitura, conversei com o senhor lá, falei que estava, aquele tempo ainda estava um pouquinho mais longe, ele riu da minha cara. Ele riu da minha cara. E não consegui mais falar com mais ninguém. Depois disso, expliquei a situação, pedi para ele vir aqui olhar, um mestre de obra. Ele disse, ah, mas não tem nada a ver porque nosso problema é rua. Eu falei, mas é na rua também. A rua já está quase sem condições de andar nela, de transitar nela, ali a rua da frente. Não tem como. Ali para chegar no vizinho da frente ali, eles já estão passando dentro do terreno do vizinho do lado. Porque era um problema. Ele disse, mas o problema da erosão lá não tem nada a ver com a prefeitura, não tem nada. O nosso assunto é estrada. Eu falei, mas envolve a estrada. O vereador Carlos Sushi, que está acompanhando a situação, relata com mais detalhes os desdobramentos do problema. Em relação ao bairro União, aos famosos buracões que tem naquela região, é um problema sério. Já foi contido um, e agora nós temos outros que realmente estão avançando próximo de residências. Eu, como vereador, vou estar buscando. Já esse dia atrás eu estive no bairro União. Verificamos que uma empresa que nós estamos buscando saber quem foi aquela empresa que jogou várias carradas de madeira ali para poder, no intuito de conter um pouco ali aquela erosão, só que a madeira ela não vai conter. Tem que ser terra, tem que ser um trabalho, né? Bem feito ali de um engenheiro, como foi feito no outro, para poder conter aquele buracão que está avançando cada dia que passa mais próximo das residências. Carlos Sushi explica quais iniciativas devem acontecer para a solução da erosão. Tem que partir da prefeitura, do executivo, né? Para que ele possa estar encaminhando projeto, para que essa casa aprove e os recursos sejam destinados para que os trabalhos sejam executados naquela região lá. Nossa equipe procurou o secretário de Planejamento, Ricardo Zancan, para falar sobre a previsão de providências. Mas, pelo visto, pode ser que a solução demore ainda mais. Agora, em razão às demais áreas degradadas pela drenagem pluvial, especialmente algumas chácaras, é preciso fazer uma intervenção de obra pelo alinhamento das chácaras, né? Que já está previsto também pela Secretaria de Planejamento realizar esse projeto e, posteriormente, licitá-lo.